Uirapuru O ceresteiro cantador do meu sertão Uirapuru, Uirapuru Eis no canto a mágoa do meu coração A mata inteira fica munda ao seu cantar Tudo se cala pra ouvir sua canção E vai ao céu numa sentida melodia Vai a Deus em forma triste de oração Uirapuru, Uirapuru O ceresteiro cantador do meu sertão Uirapuru, Uirapuru Eis no canto a mágoa do meu coração Uirapuru, Uirapuru O ceresteiro cantador do meu sertão Uirapuru, Uirapuru Uirapuru Eis no canto a mágoa do meu coração Uirapuru, Uirapuru Uirapuru, Uirapuru Uirapuru O ceresteiro cantador do meu sertão Uirapuru, Uirapuru Eis no canto a mágoa do meu coração